Olha só, 530 mil crianças de 0 a 5 anos fazendo uso de drogas psiquiátricas. A pesquisa indicou que a grande maioria das crianças autistas estão sendo tratadas com medicações psicotrópicas apesar da pouca evidência do que realmente esses medicamentos fazem. Os principais medicamentos psicotrópicos, a maioria deles diz assim, mecanismo ainda não esclarecido. Mas eles são feitos e não se tem muitos estudos quando apenas um medicamento, as consequências, os efeitos colaterais que esses medicamentos vão ter a curto, médio e longo prazo. E o pior, a polimedicação, porque acaba acontecendo das crianças tomarem 1, 2, 3, 4 medicamentos ao mesmo tempo. Porque um medicamento leva a um efeito colateral que chama um outro medicamento. Então se não tem estudo para um medicamento, como que esses efeitos colaterais vão agir nas crianças a longo prazo, imagine a polimedicação também. E olha só o que acaba acontecendo. Crianças, bebês na idade de 0 a 5 anos usando medicações psicotrópicas. Olha só, 530 mil crianças de 0 a 5 anos fazendo uso de drogas psiquiátricas. Isso dá para encher 5 maracanãs lotados. Gente, a gente precisa fazer algo sobre isso. Por que isso está acontecendo? Por que as crianças, bebês, dá para carregar no colo? Por que essas crianças estão usando cada vez mais medicações? Principalmente porque as comorbidades não são tratadas. Então quando acontece isso, das comorbidades que estão presentes nas pessoas autistas, aqui eu estou falando em pessoas autistas, mas isso podia ser em qualquer ser humano, são negligenciadas, o que acaba acontecendo? Aumenta-se o risco do uso de medicação, do excesso de medicação. Entendendo melhor essa relação da comida com o autismo, eu preciso também focar nessa neuroinflamação. Por que? A inflamação, uma inflamação aguda, ela é necessária para a homeostase e manutenção da vida. Eu vou ter um processo inflamatório que vai estar ali reparando o tecido. Agora, inflamação crônica, a crônica ao longo da vida dessa pessoa pode levar a distúrbios crônicos e doenças autoimunes. Também, estresse, doenças degenerativas, transtornos do próprio trato gastrointestinal. Então é um emaranhado, não tem como sublocar o corpo humano. Tudo está conectado. E aí eu tenho a inflamação e diversos fatores que estão envolvidos na produção dessa inflamação. E onde é que entra essa comida? Entra facilmente. Quando eu tenho essa predisposição genética, distúrbios imunológicos, problemas de um trato gastrointestinal, estresse oxidativo, quando eu junto isso tudo, opa, quando eu junto isso tudo, como é que eu vou modular todas e todas essas comorbidades? Não adianta. É através da alimentação. É o que se escolhe dar para essa pessoa se alimentar. É através da vida. É através da vida. E aí E aí É através da vida.